Pessoal, no dia 20 de outubro eu estarei no Anime Extreme Porto Alegre Compre já seu ingresso, o link está na descrição Já vou logo avisando, meu canal é muito irado Din, 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 deixa o like aí pra mim Din, 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 se inscreve aí pra mim Tá duvidando, tá duvidando? Aperta no play e assiste Tá duvidando, tá duvidando? Aperta no play O seu melhor passado vai ser o meu canal Vocês viram, né? Ontem foi o meu primeiro dia na escola aqui de princesas E hoje é o segundo dia Mas tem um problema, gente Eu só andei pela cidade até agora Eu ainda não entrei na escola Mas hoje eu vou entrar na escola pelo primeiro dia Eu quero conhecer a escola e ver tudo o que tem lá dentro Mas calma, tô procurando por aqui, por ali Cadê o meu príncipe? Mas calma, pessoal, eu tô até presa aqui nesse carro Socorro! Antes de eu entrar pra escola E encontrar com o meu príncipe Eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês Vocês acham que esse meu cabelo aqui tá bonito? Ou vocês querem que eu troque de cabelo? Eu deixo esse cabelo ou coloco outro cabelo? Deixem aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês E pra eu trazer mais episódios de Royal High aqui no canal Você já aperta aí no joinha, beleza? Aperta no seu joinha Explode esse joinha Porque se esse episódio passar de 5 mil likes Eu vou trazer mais coisas aqui pra vocês E outra coisa Nós estamos chegando em 2 milhões de inscritos Então se inscrevam no canal aqui embaixo Agora tá na hora da gente andar de carruagem E encontrar com o príncipe, pessoal Estamos sendo transportados para a escola Que eu finalmente vou conhecer E eu vou ficar muito feliz com o meu príncipe, pessoal Olha só Já tirei uma nota F aqui Porque eu não participei da aula Mas olha que chique Eu tô chegando de carruagem Isso que é importante Ai, tô muito ansiosa Olha que escola mais linda E olha quem tá ali O meu príncipe Mas eu acho que o meu príncipe ficou careca, pessoal Vocês viram que ele tava voando? Porque ele tem asas? Ele tem asas pretas Será que ele é o anjo do mal? Oh, não Tudo bem Eu acho melhor a gente falar com ele, né? Vamos ver o que ele tem pra falar com a gente Será que ele vai lembrar de mim? Príncipe Príncipe Paulo Príncipe Paulo Você tá bravo comigo? É impressão minha Sim Por que é que você tá bravo comigo? Mas calma aí Por que é que você tá careca? Porque eu perdi meu cabelo Você perdeu seu cabelo? Como? Eu tava andando Caí e meu cabelo caiu no chão Ah, seu cabelo caiu no chão? Então você usava peruca? Não Ah, tudo bem Mas você pode parar de voar pra gente conversar? Eu não Pronto Ah, pode me falar Por que é que você tá bravo comigo? Você não pode ficar bravo comigo Você é meu namorado Mas eu não sou mais meu namorado? Você é o quê? É? Você não é mais meu namorado? É Por que é que você tá terminando comigo? Porque o seu cabelo é feio O quê? O quê? Você tá terminando comigo porque o meu cabelo é feio? Sim O quê que é que você tá falando aí do meu cabelo? Você nem tem cabelo? O quê que tem? Mas eu achei seu cabelo feio Achou meu cabelo feio? Você que tá feio, careca Você não sabe o que tá perdendo Eu sou uma princesa maravilhosa Mas eu duvido que tenha sido Só por causa do meu cabelo Eu acho que você arrumou outra princesa Eu duvido que você beija outra princesa na minha frente Ah, ela tá bem ali Ah, encontrei sua namoradinha nova Que? Eu não acredito Eu não acredito, pessoal Eu não acredito do que eu acabei de ver Eu não acredito O príncipe O príncipe, gente Ele beijou outra na minha frente E ele fica voando atrás de mim agora Achando que é legal Saiba que eu estou muito brava com você Pessoal Ele me odeia Ele tá me ignorando Ah, não Eu tô muito chateada Ah, vocês viram? Ele beijou outra menina na minha frente E foi essa menina aqui que ele beijou Ah, só porque ela tem cabelo louro Eu não Só porque eu tenho um cabelo feio Ah, o príncipe me traiu com outra, pessoal Eu tô triste Tô muito triste Deixa eu ver Eu preciso chorar Eu preciso despejar as minhas lágrimas Olha só Eu tô chorando muito Eu tô muito chateada Eu já sei o que eu vou fazer Eu preciso bolar um plano Eu preciso bolar um plano pro príncipe voltar pra mim Pessoal Eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou mudar o meu cabelo Eu vou ficar super bonita E vocês sabem o que eu vou fazer também? No próximo episódio Eu vou explorar esse príncipe 24 horas Eu vou invadir o dormitório dele E vou ficar espionando ele por 24 horas Falando nisso Aonde será que ele tá? Porque eu não quero ir nas mesmas aulas que ele Bom, vamos descer por aqui Vamos descer Aonde será que ele tá? Será que ele tá no mesmo lugar ainda? Será que se eu falar com ele, ele fala comigo? Ou ele vai me ignorar pra sempre? Olha quem resolveu aparecer Ele passa por perto de mim E não fala comigo Ai, eu tô muito chateada Deixa quieto Deixa quieto Eu já sei o que eu vou fazer Eu preciso achar um quarto Eu preciso achar um quarto pra mim Preciso muito encontrar um quarto Porque aí eu posso Posso bolar nos meus planos Bom, eu não sei aonde eu encontro um quarto aqui Porque é o meu primeiro dia nessa escola E eu já tirei umas três notas F Porque eu fiquei atrás do meu namorado E não fui assistir as aulas Ai, socorro Vamos lá, vamos procurar Ai, eu acho que é ali Eu acho que é bem ali que ficam os quartos Eu espero que o quarto dele Não seja perto do meu Porque eu não quero mais olhar pra cara dele Será que eu consigo voar também, igual ele? Eu também consigo voar Oh, não Isso é muito legal Oh, socorro Calma, calma Eu preciso parar de voar Esse aqui vai ser o meu quarto Encontrei Vai ser exatamente esse aqui Esse aqui é o meu quarto Bom, vamos lá Eu tenho que escolher Essa parte aqui Essa parte aqui é uma boa, né? Porque aqui é onde a gente dorme Tirei mais uma nota F Eu sou muito burra Ai Ah, é, príncipe? Tá aí, escutando o que ele tá falando Ele tá rindo de mim? É Vai ficar rindo da minha cara agora? Tá prestando atenção no que estão falando? Tá escutando atrás da porta? É Olha só Não acredito Mas aqui tem o espaço de transformação Eu vou colocar agora Um cabelo novo, gente Deixa eu escolher aqui Um cabelo Que o príncipe vai olhar pra mim E vai ficar apaixonado Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu pensar Em que cabelo eu coloco Cabelo bem chique Bem bonito Nenhum Nenhum é tão bonito quanto esse Oh, esse é muito legal Eu gostei Esse aqui também é incrível Todos os cabelos são incríveis Eu não sei Acho que esse tá bem bonito E eu vou pintar de cor de rosa Pintei de cor de rosa o meu cabelo Não sei se ficou bom Deixa eu ver Esse aqui Ah, esse aqui é o cabelo Digno de uma princesa Agora eu vou colocar Outra maquiagem também Deixa eu ver Uma maquiagem De uma princesa triste Deixa eu ver Uma maquiagem de que chorou muito Olha só Essa ficou muito feia Tô parecendo um monstro Essa daqui, ó Tô chorando muito Porque o príncipe me abandonou Agora eu vou escolher outro outfit Eu gosto tanto dessa minha roupa Eu não queria mudar Mas vou mudar Vou colocar essa E eu queria tirar essa minha saia Como eu faço? Deixa eu ver Eu acho que é... Eu não tô lembrada Eu não tô lembrada de como que é Eu sempre esqueço Ah, aqui Essa aqui tá a minha saia Vou pintar ela de cor de rosa Pronto Sou uma nova princesa Agora, gente Esse aqui é o meu quarto É a minha cama O meu computador Minhas coisas super lindas De cor de rosa Agora tá na hora de chegar perto do príncipe Tá na hora de chegar perto do príncipe E mostrar que eu sou uma mulher maravilhosa agora Eu sou uma nova papilha Eu duvido Ele vai voltar pra mim, gente Ele vai voltar pra mim agora Ele vai babar em mim Aonde será que ele tá? Príncipe! Onde está você? No meu quarto! Ah, eu não sei onde é seu quarto não, hein? E eu tô com preguiça de procurar Você pode vir aqui embaixo? Eu tenho uma coisa pra te mostrar É do lado do céu! Que? Ah, você é muito atrevidinho mesmo, né? Eu disse que eu não estava conversando com você E você pegou um quarto do lado do meu Isso é muito errado, você sabia? Isso é muito errado! Você quis ficar perto de mim? Só pra ficar me espionando? Ah, agora eu não lembro onde são os quartos Ai, príncipe, me encontre em outro lugar Ah, tá fazendo de difícil Tá fazendo de difícil Só pra gente encontrar Então tá bom, eu tô indo Eu tô indo só porque Vem na minha casa Ah, na sua casa Eu tô indo Eu tô indo Eu vou encontrar a sua casa Você vai ver Você vai ver Vou invadir a sua casa Vou entrar Bem aí Estou indo Estou entrando Estou entrando na sua casa Olha, entrei na casa do príncipe, pessoal Olha, príncipe Eu queria te dizer uma coisa A sua casa está bugada Você fez uma armadilha pra mim, ó Eu tô voando no ar E você é culpa sua, príncipe? Olha, você tá me enganando Você me deixou flutuando no ar Eu não acredito Eu vou me vingar de você Você fez muito Você tá dentro da minha casa Eu não estou dentro da sua casa Eu tô flutuando Quer saber? Eu vou pra minha aula de padaria Eu cansei Eu cansei de você Oficialmente nós terminamos Você nunca vai ter essa princesa linda de volta Mas se prepara Se prepara Que no próximo episódio Da próxima vez Eu vou ficar te espionando O tempo todo E não duvide de mim Ok? Não duvide de mim Porque agora Eu sou uma nova princesa Uma princesa que foi magoada Tchau, tchau.